Uma parte da nossa viagem, da nossa estrada, nessa noite, é lembrar tudo isso. Pouco depois foi a minha vez de entrar nesse ministério. Só para situar um pouco, bem rapidamente, eu fazia faculdade de química industrial lá no Rio de Janeiro. E num ato que hoje eu pensaria demais para fazer e talvez não fizesse. Mas naquela época o desafio vinha assim, vamos lá. Aí eu larguei tudo, estava fazendo a Universidade Federal Fluminense, para ir para São Paulo e me tornar missionário na área de música. Aquelas coisas totalmente compreensíveis. Meu pai não entendeu, nem eu me entendia direito, para ser sincero. Mas o pessoal perguntava, não, quando é que você teve certeza que essa era a vontade de Deus? Muito tempo depois. Só quando ele me encontrou no Logos. Aí confirmou que era isso mesmo. Ela estava doida para falar isso. Então, pessoal, em 1985, eu entrei para o Grupo Logos. E aí tem essa setinha amarela que indica a pessoa que está ali, do lado daquele que está com as mãos na cabeça. Aquele ali, aquela pessoa bem magrinha ali, sou eu. Isso há 30 anos atrás. Exatamente no mês de julho, eu estava fazendo a minha primeira viagem com o Grupo Logos. E a gente passou por Goiânia. Jamais eu imaginava que ia encontrar uma Goiânia no Logos depois, para me casar com ela. Esse disco marcou muito a minha vida. Estava sendo gravado quando eu entrei. E essa música, acho que vocês conhecem. Olá, todo mundo cantando bem forte. Quem tem posto a mão arado Não pode mais olhar pra trás Mas quem morado põe a mão Trabalha o certo e perto Tem serviço e profissão Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Passa os Teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Faz em mim, Cristo, outra vez Ser mais que vencedor O mesmo diz Consagrai-vos ao Senhor Servindo a Cristo com amor Levai contar a salvação Que traz a paz ao coração Ensina-me a me amar Mesmo quando sou a ódio ao meu redor Ensina-me a dar Mesmo quando não há nada a receber Ensina-me a aceitar Tudo que tens preparado para mim Confiando que tudo está nas Duas mãos E que tudo vem de Ti Jesus Ensina-me a adorar Mesmo quando abronto em meu coração Também a perdoar Também a perdoar Como a mim tens revelado Teu perdão E que eu possa ter mais sede De Te conhecer melhor Cada dia há mais vontade De estar ao Teu redor Escutando o Teu falar Sentindo o Teu amor Vivendo junto a Ti Senhor E vendo junto a Ti Senhor Eu costumo dizer que essa música do Azaf é muito mais fácil de tocar E cantar do que de viver Ensina-me a adorar Mas era uma época A gente está fazendo essa transição dos anos 80 Que foi a época em que a gente estava começando no ministério Para cá E o Azaf foi um dos homens que Deus usou Desde o final da década de 70 Para mudar um pouco a cara da música Da adoração no nosso país Até hoje tem músicas muito boas Que desafiaram pessoas a entrar pelo mesmo caminho Em 86 A gente gravou um disco com o grupo Logos Que não foi Acho que é o disco menos conhecido do Logos Sim Por que a gente colocou isso aí? Porque foi exatamente no ano que a gente se conheceu Que é a parte que ela queria contar Eu entrei para o Logos no final de junho de 85 Estava gravando o Mono Arado E em janeiro, dia 6 de janeiro de 1986 Quando a gente retornou de férias Os que eram do grupo antes retornaram A moça nova chegou para cantar E a moça que fazia o contra-alto antes Eu tenho que contar isso Demora um pouquinho, mas tenho que contar A moça que fazia o contra-alto antes Saiu Havia saído E no dia 26 22 de janeiro 26 de janeiro A gente ia ter a primeira viagem Então tinha O grupo já tinha 4 4 discos CD não Naquela época era vinil Tinha 4 LPs gravados E dessas 40 músicas Mais ou menos A gente cantava umas 30 No repertório Então A menina nova tinha que aprender O contra-alto de 30 músicas em 20 dias E como a pessoa que era responsável pelos ensaios Era eu Aí o chefe falou Você vai ter que ensinar Ele falou ensinar a cantar Ele entendeu Você vai ter que cantar a menina Aí Não foi bem isso Mas aí Bom, a menina conseguiu cantar As 30 músicas O professor era bom E aí Mas aí demorou um tempo Não pense que a gente começou a namorar logo não Levou uns É Um ano depois a gente estava casado Em janeiro do outro ano Demorou bastante Em janeiro do outro ano a gente estava casado Mas é isso Então nesse ano a gente gravou Esse disco Então assim A gente colocou Mesmo não sendo um disco muito famoso Do Logos Vamos dizer assim Porque foi o nosso primeiro trabalho juntos Foi o meu primeiro trabalho como arranjador E não foi por isso que o Logos O disco não fez sucesso Eu nunca tinha parado para pensar nisso Mas Ainda bem que teve outros discos depois Mas essa música é do Marcos Granconato Nós oramos por ele hoje de manhã aqui É do Marcos Mendes Granconato O nome dele E outro colega Do Seminário Palavra da Vida Da época E o grupo Logos gravou uma música Mas para quem tem criança É muito bonito o disco Viu gente Pode comprar Até hoje O trenzinho que caminha pelo trilho Vai depressa até chegar no seu destino Cruza os montes, cruza os vales e campinas Sem o trilho sabe que não chegará Semelhante é a vida do cristão Que tem a palavra no seu coração Ela é o guia para o seu caminho Como o trilho também é para o trenzinho É preciso na palavra meditar E também nas promessas crer Para o que Jesus ensinou Podermos viver E aí repete o trenzinho Eu ouvi gente cantando essa música Alguém tinha o disco Balthazar estava cantando Antigo, né? Mas tinha mais gente além de Balthazar Tinha voz feminina cantando Eu sei, o pai colocava para ouvir A gente sempre ouve essas histórias Não, quando eu era criança Tá bom Então a gente Nessa caminhada Vai conhecendo outros grupos também Outras pessoas Gente que entra e sai E aí gente Vocês podem não acreditar Mas aquele Esse cara sou eu Ah, qual? 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 O que está mais embaixo aqui Em cima de mim O pessoal pergunta Cara, você casou com quantos anos? Porque 87 Foi o ano que a gente casou Bom, eu não vou Eu estou com o privilégio do microfone Mas não vou responder Ali Olha essa cara Eu não tinha 17 anos Como o pessoal pensa Rapaz, você casou com 17 Não, não era Era só a cara Também falam isso Vamos lá Mas foi aí que veio essa música Melhor cantar Senão a gente vai querer responder Algumas coisas que estão sendo faladas Aí não vai dar certo E aí o Paulão gravou essa música E marcou, né? É Ontem deixou sua casa E saiu pelo mundo De coração lá no fundo Eu não entendi Tudo que fiz O que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vendo regressão Vamos lá Nunca é tarde, não Sai da escuridão Há novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãos Aí o rebanhão já sem o Janiris Que gravou essa música Que todo mundo conhece também Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O seu nome é Jesus Cristo Nele a gente pode confiar Nele a gente pode confiar Jesus 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 Nem a gente pode confiar Jesus 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 Nem a gente pode confiar A gente pode confiar A gente pode confiar Rebanhão foi um grupo que também Marcou muito E eu lembro ainda No comecinho da década de 80 Que a gente tinha que ouvir Eles gravaram primeiro uma fita cassete E a gente tinha que ouvir No quarto Porque meu pai Assim Abominava Rebanhão Até hoje ele não curte Mas naquela época Era complicado pra gente Então Meu irmão comprava As coisas a gente ouvia no quarto Tinha cassete lá Baixinho Porque o pai não gostava muito Mas é um grupo que Ajudou também A mudar muita coisa Em 88 A gente gravou Esse disco Uma nova canção Estamos ali No meio de uma turma Muito joia É A vanja Olha lá eu Olha ali Aquele capacete Aquele cabelo Aquele cabelo É a vanja Aquilo que parece um capacete Não é É o cabelo dela Mas uma das músicas O tempo não foi bom O tempo é bom E eu não fiz progressiva Tá São os hormônios A gente gravou Uma música Que nos ajudou É uma música Do Paulo César Também Que até hoje Nos ajuda É aquela pergunta Que Pedro faz Pra Jesus Quando todo mundo Vai embora Os discípulos Se dispersam E ficam só os doze Jesus falou E vocês Não querem ir não? Embora também E Pedro fala Senhor Pra onde a gente vai? Só tu tens as palavras Da vida eterna Vamos ficar Aqui A gente não entende Muita coisa não Mas a gente sabe Que estar perto do Senhor É o melhor lugar E a vanja Teve o privilégio De gravar Essa música A gente não entende A gente não entende A gente não entende O inimigo é forte Pode muito Mas eu quero saber Pra onde vou Pois tu tens As palavras da vida Você conhece o Milade Não é Milade Tá gente Como Falei semana passada Tinha uma Moda de tudo Era Americanizado O pessoal via O grupo Milade Falava Nossa que joia Milade Não É Ministério de Louvô e Adoração É o nome da banda Eles gravaram essa música Que é O time de Deus Baltazar Deve conhecer bem Essa música Né? É bom Te ver Por aqui No time de Deus Onde podemos Cantar Pra Jesus E receber dele A luz Oferecer O louvor E traz a terra O seu trono Do céu Quero Te dar um abraço De amigo Te transmitir o amor De irmão Te ver louvando Aqui sempre comigo Te dar a minha mão E estar por perto Na tua tristeza E na alegria Contido Sorrir Se andamos juntos Com toda certeza Será Será bem mais fácil Seguir Essa música de comunhão Essa música de comunhão É de oração Que fala Chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram E isso tem que fazer parte Da nossa vida O tempo todo Um dos movimentos Responsáveis também Por muita coisa boa Na área de música Se você conhece Uma cantata Chamada Vento Livre Não sei se você Lembra Não vamos cantar ela não Mas foi feita Pela igreja Batista do Morumbi Com um grupo Chamado Querigma Que era Na igreja Era só gente fraca George Heder Nelson Bomilka João Alexandre Participou Guilherme Que é essa turma Que não entende nada De música De louvor e adoração E também fizeram Muita coisa boa O primeiro disco De missões de adoração Também Que tem De todas as tribos Que é uma música Que é cantada Até hoje Foi feita por eles E o três Tem essa música Que a gente vai cantar Agora Junto com uma turma Legal aqui Vamos lá Que é uma música De desafio missionário Era A proposta Era essa O nome do disco Era missões E adoração E a A ideia é Missões É tarefa De quem adora E adoração É atitude De quem faz missões Não dá pra separar Uma coisa da outra E essa música A gente regravou Essa música foi gravada Em 1990 Por esse grupo E no Começo aí De 2002 2004 A gente regravou Em Goiânia Pedimos autorização Pro Nelson Bomilka Com tudo escritinho Como deve ser feito E a gente regravou Essa música Com um novo arranjo Que é esse Que nós vamos cantar agora O David está vindo ali É O David está vindo E nós vamos cantar O David está vindo ali 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 Veja Amém. 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 Não sei quantos lembram da banda rara, alguém lembra da banda rara aqui? É raro, por isso que poucas pessoas se lembram Mas essa música é todo mundo Essa nossa estrela da manhã Ordeiro Santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clamar A verdade é Tua palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui Vamos lá todos juntos Te louvamos ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre ó meu Deus Vamos cantar de novo Te louvamos ó Senhor Te louvamos ó Senhor Para sempre ó meu Deus Música Músicas bonitas né Graças a Deus Ficaram e marcaram Jorge Camargo viajou com a Vange Sabe aquela equipe lá de Que ela contou? Lá de 1982 Ele estava naquela foto lá também né Ele tinha cabelo na época Por isso que percebi Isso aí já é um pouquinho depois O Jorge Camargo também É uma pessoa que Deus tem usado Já há muitos anos Para fazer músicas boas Ou sozinho Ou em parceria E uma das músicas que eu considero Mais bonitas assim Em termos de melodia De letra De teologia É essa música O rei da glória O rei dos reis Pode cantar Senhor Senhor Para os senhores Soberano Deus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Desceu da glória Essa também é dele Bendize Bendize Oh minha alma Bendize Oh minha alma Bendize E toda Minha vida Proclame O seu louvor Bendize Oh minha alma Bendize Oh minha alma Bendize Ao seu imenso amor Bendize Bendize Oh minha alma Oh Senhor Senhor Tu és Maravilhoso Quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma A minha alma suspira E desfalece Pelos teus átrios O pardal encontrou prazer Mandorinha Ninho Para si Eu encontrei Eu encontrei Teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Eu encontrei Teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Tem gente fazendo segunda, terceira Parece de Goiás, né? Vamos fazer todas as vozes Que todo mundo souber Pode fazer Tá tudo certo Nós gravamos em 1997 O nosso primeiro e único disco até agora Né? Nosso só Tem outro saindo Olha que fofo, gente Né? Pode rir, né? Pode rir Vocês estavam doidos pra rir, né? Segurando Vou dar um tempo pra vocês Vou beber uma água, vai Ô, Túlio Túlio Não, né? Não, né? Não Não preciso falar nada, não, né? Tá bom, vamos cantar A gente é bobo, né? Como é que faz uma coisa dessa com a própria pessoa? Essa era a capa do CD, gente Era a capa do CD A gente promete que não vai pôr nossa foto na capa desse próximo CD Pode comprar, que não Obrigado Beleza Ó, teve gente que reclamou, né? Mas essa música também marcou muito a nossa vida Quando nós ouvimos, por causa do desafio que ela trazia Cantamos e se tornou assim Onde a gente ia Eu costumo falar Nessa época Até hoje é um pouco assim Mas nessa época era mais Qualquer conferência missionária de igreja presbiteriana que tivesse em Goiânia A Nápoles A região ali Quem ia fazer louvor era Beto Ivanja Era Tinha Nossa cara, né? Desafio missionário e música Então encontro de casais, culto de envio missionário, né? Culto fúnebre Tinha tudo O pessoal chamava, né? Mas essa música marcou por causa do desafio que era convidar você a prestar atenção na letra E o desafio que ela traz E o desafio que ela traz Há uma paz na morada Do meu Pai Celestial Há comida na mesa O ambiente é jovial Há ceifeiros na casa Mas no campo não há Logo a casa se cala Quando o Pai vai falar A casa está cheia E o campo vazio Quem trabalhará Quem sei fará Parece filhos meus Que querem só comer Mas não há ninguém que quer trabalhar Não há ninguém que quer trabalhar Sai da mesa Tão farta Pra janela vai olhar Pois ali Bem perto da casa Há um campo Há um campo pra ceifar Há um campo pra ceifar Está branco como a neve E os ceifeiros poucos são Por que não Por que não sair da casa Trabalhar Trabalhar No galardão A casa está cheia E o campo vazio Quem trabalhar Quem trabalhará Quem sei fará Parece filhos meus Que querem só Que querem só comer Mas não Há ninguém que quer Trabalhar Não há ninguém que quer Trabalhar Um desafio Um desafio pra gente até hoje, né? É muito bom estar aqui Junto com os irmãos Se abastecendo da palavra de Deus Mas é só juntando Calorias espirituais Pra gastar na obra lá fora Que seja assim Na nossa vida Uma música Que marcou também A vida da gente Depois eu vou Falar um pouquinho dela Mais pra frente Mas a gente Aprendeu Música Que o Gerson Borges Traduziu E gravou Nesse CD Se o Bernardo tá aqui? Se o Bernardo não tá aqui não, né? Mas tem alguém da borda aí, né? A turma da borda Ah, que menina bonita aquela lá, né? Depois vocês perguntam por quê É Mas é O Gerson gravou Quando tava nessa igreja aí Esse disco também marcou muito É um disco de desafio missionário também Mas tem essa música que Depois Um tempo eu levei pro seminário Palavra da vida Depois eu conto Vai aparecer ali Mas é uma música Que tem a ver com a nossa vida Mesmo que a dor venha Porque ela tá sempre presente Na viagem Não é só dor que existe, né? Na vida não é só sofrimento Mas a dor tá sempre aí A gente não pode se esquecer Então a dor não pode fazer A estrada Desaparecer Na nossa frente, né? Então a gente vai continuar marchando Pra cantar junto, quem sabe, tá bom? Nós queremos ouvir Tua voz Teu louvor sempre esteja entre nós Queremos ser Senhor Queremos ser Senhor Mas sábios Na verdade e no amor Marcharemos Na coragem Do Senhor Marcharemos Cheios Cheios de coragem E seguiremos E seguiremos Seja onde for Embora a dor nos cerque na viagem Marcharemos 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 Na coragem Do Senhor E quando a escuridão Da noite descer Queremos só Pela graça e fé viver Segueremos Com esperança Bem e com coragem Na alegria Na alegria Ou na dor Marcharemos Na coragem Do Senhor Marcharemos Cheios De coragem E seguiremos Seja onde for Embora a dor nos cerque na viagem Marcharemos na coragem do Senhor Marcharemos na coragem do Senhor Marcharemos na coragem do Senhor É uma música bonita que fala desse desafio De andar sempre em frente Milady gravou essa música uns anos antes Mas depois do Expresso Luz e gravou Que é uma música bem evangelística Muitos que procuram sem achar a solução Quem lembra dessa? Os goianos todos têm que saber Vamos lá, goianada Mostra aí que a gente canta bem Vamos? Se quiser ficar de pé um pouquinho para descansar Muitos que procuram sem achar a solução São por caminhos que não conduzem a salvação O caminho estreito para muitos pode ser Mas só em Jesus a verdade e paz podem ter Viu como servo Trouxe luz a luz Pagou as nossas culpas na cruz Deus surgiu em glória Em breve voltará Você onde está? Qual caminho seguirá? Você onde está? Qual caminho seguirá? É isso Dá vontade de cantar mais, né? A gente... Já sentaram? Não, tá certo, pode sentar A gente gravou em 2001 Uma música que nós vamos regravar agora Que vai ser a música tema do nosso disco Essa música foi feita Para a comemoração dos 50 anos Do Instituto Presbiteriano de Educação Onde a gente trabalhava Você gostou, né? Aí... Os três rapazes aí, né? Assim... Aí eu fico pensando que eu já fui O maior desse grupo Hoje eu só ganho o dela Porque está todo mundo O mais baixinho é É uns sete centímetros mais alto que eu E... Mas, benção de Deus Essa época aí De trabalhar E essa música tem essa proposta De marcar vidas Era uma proposta, a princípio Educacional, né? O papel do professor Do mestre Mas, depois, a gente Foi vendo que essa música Tinha a ver não só com o mestre Com o professor dentro da sala de aula Mas com o pai dentro de casa Com qualquer tipo de liderança Que você tenha Ou de área de influência Onde pessoas recebam A sua influência O resultado das suas ideias Da sua atuação Então, seja você quem for Essa música Fala realmente do seu papel De marcar vidas E como cristãos A gente tem esse papel Onde a gente passar Alguma coisa Por pequena que seja Tem que ficar Tem que acontecer Na vida de uma Pessoinha, talvez Uma criança Na vida de um aluno Na vida de um empregado Se você é patrão Na vida de um cliente Se você é funcionário E vê uma pessoa sempre Seja lá o que for Se você é pastor Professor de escola dominical O tempo que Deus tem Para aquela pessoa Debaixo da sua influência É o tempo que você tem Para marcar a vida dela Vamos cantar Vidas 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 são tão curtas Que é melhor não adiar Aquelas coisas Que se deve fazer agora Vidas 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 são tão frágeis Que é melhor não descuidar De tais tesouros Que se podem ir a qualquer hora Quem conhece o amanhã Quem sabe quanto tempo terá Aquilo que se planta hoje Cedo ou tarde se colherá Quero viver Marcando vidas Não me importa a glória Não me importa a glória Nem o aplauso Nem ter ações reconhecidas A eternidade É que vai dizer Que valeu todo este esforço Eu sou empenhado Marquei meu mundo Nas vidas em que eu pude investir Cristo O maior dos mestres Pouco tempo esteve a ensinar Aqueles com quem dividiu suas glórias E hoje Continua acesa A ardente chama Que moveu Traz homens A viver e transformar A história Quem conhece o amanhã Quem sabe quanto tempo terá Aquilo que se planta hoje Cedo ou tarde se colherá Quero viver Marcando vidas Não me importa a glória Nem o aplauso Nem ter ações reconhecidas A eternidade É que vai dizer Que valeu todo este esforço Empenhado Marquei meu mundo Nas vidas em que eu pude investir Marquei meu mundo Nas vidas em que eu pude investir Obrigado Obrigado Esse disco do Ademar de Campos é de 2002 Mas o Ademar de Campos também é um homem que Deus vem usando há muitos anos Desde também o final da década de 70 E gravou várias músicas que se tornaram clássicos da adoração contemporânea E ele regravou em 2002 Essa que vocês conhecem Música Ele é a leão da tribo de Judá Jesus tomou nas suas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vida Ele é a rocha da nossa vida E a nossa força em tempo de farmácia Pode ser melhor hein gente Uma dor em tempos de guerra Uma dor em tempos de guerra A esperança de Israel Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nas suas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória É a nossa força em tempo de fraqueza É a nossa força em tempo de fraqueza E uma dor em tempos de guerra A esperança de Israel A esperança de Israel Vem dar conta que subi sobe A esperança de Israel No final a gente fazia Hey! Hey! Vocês são velhos hein? Eita! Quem nunca tinha ouvido essa música antes? Ah Milton! Tá bom! Me engana que eu gosto Alguém nunca tinha ouvido antes? Não né? Mesmo os mais novos Eu queria abrir um pouquinho pra vocês agora Antes da gente continuar Eu gosto de falar sempre Você pode escolher qualquer música Se eu não souber Você vem e toca Beleza? Não Essas músicas Que marcaram Essa época aí Eu gosto de Pensar assim Alguns são Um pouco mais velhos que eu Outros são Um pouco mais novos Não tem gente realmente Bem mais nova do que eu aqui né? Mas essa A gente vive uma Uma transição Uma Uma justaposição De De Gerações Que foram marcadas por essas músicas né? Então eu Eu queria abrir agora pra você Tá bom Dá um tempo pra vocês olharem Qual a música que você quer ouvir? Essa Essa Eu também queria tanto ouvir Mas ela Foi só pra aproveitar O embalo Mas nós vamos cantar essa por último Tá bom? Autor da minha fé Folha ao vento Folha ao vento Como é que é essa? Ah É Você pode ter Você tava pensando nessa né Tully? É de Deus É de Deus Gente Isso aqui ó Olha só gente 2006 Cadê o Mota? Mota tá aí? É Então Era isso que eu ia falar Desde aquela época Não Há nove anos Olha lá Há nove anos É a mesma coisa Cadê ele? Há nove anos Olha lá Todo mundo fazendo pose pra tirar foto E ele tá lá ó Beleza né? Mas ali tem A gente Olha só gente É Vamos lá Ah eu posso ter Você pode ter Vamos lá Você pode ter A casa repleta de amigos Paredes e pisos cobertos de bem É Ter um carro Do último tipo E andar conforme der na cabeça Ou pode até ser Um cara que vive apertado Até mesmo dentro de uma outra ação Curtindo assim mesmo um fim de semana Ao andar com a fome e der na cabeça Ao andar com a fome e der na cabeça Ao andar com a fome e der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Esperando o momento de cair Você pode estar no caminho do que só Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra Que não se encontra Pra poder contar Porque essa paz Só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Que se encontra Que se encontra Com Cristo 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 Que se encontra Dá pra ver Que tem uma pessoa em pele Né? Porque tá Tão Olha isso Gente, o tempo é bom O tempo não é mal Ah, vamos cantar, né pessoal É O que você pediu? De Vento em Poupa Quem lembra do De Vento em Poupa? Do disco Do LP Quem lembra do LP? Pode levantar a mão sem medo Se entrega aí Quem lembra da música De Vento em Poupa? Ah O Nilo tá fingindo Que não conhece LP, né? Tá Ela pediu De Vento em Poupa Que é de 1977 Foi um dos discos Que balançou demais A estrutura musical Da igreja brasileira, né? Quando começou a se deixar de cantar Música americana Traduzida Começaram a cantar samba E bossa nova Pra delírio do meu pai, né? Mas De Vento em Poupa é... Vamos começar direto De Vento em Poupa O sol por cima Embaixo o mar A voz tão rouca Já desafina Se vai cantar E os dois no barco Rasgando as ondas Ragando ao som das canções do cais De Vento em Poupa é... E o Poupa é... E o Poupa é... Boa Espomento O peito não tem pareda, onde brilha sempre o sol. Jesus atendo a sua porta, deseja entrar. Não lhe importa, sua vida torta, quer te salvar. De um mundo torpe, de uma vida morta, de um sul sem norte, da morte em fim. De um novo reíso, de pôr nos lábios, uma nova vida que não tem fim. Abre o coração, derruba a muralha, deixa que Jesus te abrace também. Deixa que te munte o amor que não falha, é o desejo de quem só te quer bem. Canta ao mundo inteiro a vida tão linda, conta o que é ter perdão pelo amor. Quantas bênçãos há na graça infinda, vive pra Jesus o Senhor. Vive pra Jesus o Senhor. Essa é a gente. Mais um. Vamos cantar as duas canções. Quem pediu canção para... Cadê o Mota? Quando o Mota vier aqui para frente, a gente acabou. Acho que hoje é o Edwin. O Edwin já esteve aqui na frente. Era você hoje, Edwin, que ia encerrar? Ah, bom. Não. Oi? Tá bom, Seu C. Seu C. já deu o recado dele ali. Primeiro vamos... Quem pediu aqui primeiro? Canção para a P. Desse disco também, né? Será que eu lembro, irmão? Como é que é? Volta, sobe ao monte Sabe que ali teu mestre morreu Solta a tua rede Vê de perto o quanto sofreu Deu sua vida e por suas feridas Perdão te deu Um amor mais forte Da que a própria morte Pois reviveu Caminha junto ao Senhor Não perguntes Onde ele vai? Confia o teu caminho Nas mãos do Pai Essa é do Aristeu também, né? Mais uma só que pediram? Cadê? Não. O pescador... Não, mas alguém falou uma outra coisa antes O pescador também é pescador Toda a minha fé Não, toda a minha fé já vai O último Pescador Vamos lá É manhã o pescador Já se lança no mar Para pegar os pescadores Para ganhar os trocados Para se sustentar Sol, a sol, o suor Céu e céu, mar e mar Quando enfrenta o perigo E esquece da dor E esquece do pão E esquece do pão E esquece do pão Sabe o pão Sabe o que diz A vida Se Deus não der parida O que vem é fatal Pois se a vida é naufrágio Todo o sonso é fracasso Só Deus tem solução Isso aí Isso também é do Tanto Amor É do Sérgio Pimenta, se eu não me engano, essa música Vamos pra frente, né, gente? Senão nós vamos demorar demais aqui As crianças já estão começando a ser colocadas nos cabides lá, né? Vai o baião e vamos terminar Seu Osildes Não sabe, né? Seu Osildes sempre pede baião Aí agora, quando alguém pedir Tá vendo, Beto? Não é só eu, não Ele combinou Ele combinou com o branco lá atrás Então quero ver vocês cantando Música do rebanhão também Eu? Olha, eu sei se vocês Acho que sei ainda Vamos lá Bora lá Minha vida que era muito louca Só faltei correr atrás de avião Mas Jesus entrou no meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Você tá gravando isso? Sem Jesus Cristo é impossível Se viver nesse mundão Até parece que as pessoas estão morando no sertão É faca com faca, é bala com bala Metralhadoras e canhões Até parece que as faculdades só tá formando lampião E lampião e lamparina Vela acesa e candeeiro Nunca vai salvar ninguém E ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro anda mais curto Do que perna de cobra Filosofia de malandro E o que tá faltando de amor Tá sobrando iniquidade Todo mundo se odiando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Se essas ruas, se essas ruas fossem minhas Eu pregava um cartaz Eu comprava um spray Escrivinhava nelas todas Dizas Só no E Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar, vai Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar, vai Pro belelé É isso Satisfeito, seu Silvio Tá jóia, gente Gente, é um privilégio muito grande Poder cantar junto Poder adorar a Deus Poder lembrar essas músicas E música é assim Deus usa pra tudo, né Pra aqueles momentos de alegria Da gente extravasar, né Brincar Sadiamente, né Mas, principalmente Nunca se esquecendo De que louvor e adoração Deve ser sempre pra Deus E isso, assim Tá ficando cada vez mais claro pra mim Trabalhando com música há tantos anos É muito fácil É muito fácil a gente se esquecer Que a música Que o louvor deve ser pra Deus A gente fica Olhando os Programas de Novos talentos Que tem na televisão A gente vibra Com a técnica E com tudo mais Mas, enfim, pensando Gente, o ser humano Foi criado antes de tudo Pra dar louvor a Deus Não pra receber Aplausos E, às vezes, a gente perde muito Porque a gente quer A gente quer isso Quer ser aceito Compreendido Badalado E é um passo do buraco Isso, do abismo É bom poder cantar junto com irmãos Poder compartilhar Louvor, adoração Nós vamos cantar uma música Agora Quero chamar aqui Nossos colegas Que têm Já compartilhado com a gente Algumas oportunidades De cantarmos juntos Pode vir, sem medo Essa música Foi feita pra Conferência Missionária Do Seminário Palavra da Vida Em 2007 Foi meu primeiro ano De seminário E essa turma Eu pus essa foto aí Por causa Pelo fato de que Essa é a turma Que entrou comigo No seminário Então, como vocês podem ver Eu era o tiozão da turma Não tem jeito, né? Em 2007 Tinha gente de 17 Até Você está falando da minha turma Ou da sua? Bom, mas tudo bem Então, essa turma Foi a primeira Que cantou Essa música Que nós vamos cantar Agora Que eu fiz Como um desafio Que o professor Coordenador Do departamento De missões Do seminário Do seminário Me deu De fazer A música Tema Da conferência E ela entrou Nesse CD Que nós estamos lançando Se Deus quiser Até 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 agosto Setembro Em nome de Jesus Está quase tudo pronto E essa turma Essa música Eles gravaram conosco Essa turma aqui Foi para Goiânia gravar O vocal É uma música de desafio Missionário também E é um Como eu disse É um privilégio Poder cantar Junto com pessoas Deus põe parceiros De jornada Na vida da gente E cá estamos Põe gente que canta De verdade Do lado da gente Põe assim Gente famosa Igual o David E por aí vai Mas vamos Vamos cantar É um desafio Para quem Pensa Eu gosto de falar Dessa música Para quem pensa Que a igreja nasceu No seu colo Sabe aquelas pessoas Que acham que A igreja dela É tudo É a última coisa Que Deus reservou Para o fim dos tempos Tem gente que diz isso A igreja não nasceu Com a gente Nós somos um povo Que caminha Nós somos um povo Que é fruto Dessa caminhada E a gente caminha A nossa parte E assim como Aquele corredor Do revezamento Vai chegar o dia Que a gente vai passar O bastão Para a geração seguinte E a gente vai parar De correr Um dia Todos nós Vamos subir no pódio Mas A hora De caminhar É agora A igreja está aí Andando há dois mil anos Então a gente Não está inventando igreja Não está inventando O novo conceito De adoração Isso não existe O conceito De adoração É o velho É o da bíblia É aquele que olha Para Deus E vê que Deus é tudo E a gente não é nada Um bando de pecadores Salvos pela graça E foi o tema Dessa canção Pessoas vieram até nós E é por isso Que a gente hoje está aqui Se hoje estamos Estamos aqui reunidos É porque outros bem longe daqui Obedeceram ao longo da história A mesma ordem que é dada hoje a nós Dessa canção Discípulos fazendo discípulos Em todo tempo Em todo lugar Movidos pelo Santo Espírito Trouxeram-nos a fé e o exemplo Pra nos ensinar Não como uma onda que vem e que passa Não apenas uma entre muitas opções A proclamação do Evangelho da graça Por fazer discípulos de todas as nações É ordem expressa de quem recebeu Toda autoridade na terra e no céu O Cristo ressurreto a quem Deus exaltou Da igreja ao eterno Senhor Os ministérios e dons são diversos Mas o chamado da igreja é um só Levará todos os povos da terra As boas novas de Cristo Senhor Até que chegue o dia em que voltará Reunindo a todos que resgatou Aperfeiçoados em seu viver aqui Perante o trono excelso cantando Eterno louvor Não como uma onda que vem e que passa Não apenas uma entre muitas opções A proclamação do Evangelho da graça Por fazer discípulos de todas as nações É ordem expressa de quem recebeu Toda autoridade na terra e no céu O Cristo ressurreto a quem Deus exaltou Na igreja ao eterno Senhor Não como uma onda que vem e que passa Não apenas uma entre muitas opções A proclamação do Evangelho da graça Por fazer discípulos de todas as nações É ordem expressa de quem recebeu Toda autoridade na terra e no céu O Cristo ressurreto a quem Deus exaltou Da igreja ao eterno Senhor Amém 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 Quero convidar vocês a ficar de pé, nós vamos cantar a música que fala da volta. A gente já falou nessa aí, até que chegue o dia em que ele voltará, a gente vai estar aqui, enfrentando as durezas do caminho. Lá não vai ter dureza, não vai ter hora de acabar, e a gente vai poder louvar a Deus eternamente. Então, toda honra, toda glória e louvor ao Senhor. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugia e glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens do mais puro azul Onde nem sul nem norte existirá E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de trazer Eu que era cego agora posso ver Pode cantar forte Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Glória, glória Glória ao autor da minha fé Glória ao autor da minha fé Glória ao autor da minha fé O som que vai abrir O encontro triunfal Amigos que Um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos E agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos Um somente Um Um só Senhor Que eis o consolo Que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto glória 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 Ao alto Da minha fé Glória Glória Ao alto Ao alto Da minha fé Glória 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 Global Glória 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 заяв Glória